Novas estações de bombeamento para captação de água devem reforçar a distribuição na região das praias em São Francisco do Sul neste verão. Essa é uma das medidas para garantir o abastecimento do balneário mais procurado durante a temporada. É, litoral fica assim, né? E a pergunta que sempre nós ouvimos nessa época, vai faltar água nos próximos meses? Bom, quem responde essa pergunta para a gente, explica até certinho o que está sendo feito na cidade, é o diretor executivo da Companhia Águas de São Francisco do Sul, Gabriel Buim. Muito boa tarde, diretor. Obrigada pela vinda aqui. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Elber. Boa tarde a todos os telespectadores do Norte catarinense. Respondendo a pergunta, água, teremos? Próximos meses, com essa demanda aí da temporada? A companhia vem fazendo uma série de investimentos durante o ano para poder garantir uma temporada melhor que do ano passado. No ano passado, nós tivemos um grande problema com a estiagem. A falta de chuvas, aliada ao grande consumo do verão, fez que a gente tivesse pontos de falta d'água em algumas partes da cidade, principalmente nos balneários. E a concessionária, para mitigar essa falta d'água, fez um grande investimento. São duas novas estações de bombeamento com capacidade de transportar mais 20 litros por segundo. Então, São Francisco do Sul, hoje, vai ampliar de 300 litros por segundo de capacidade de transporte de água para 320 litros por segundo, sendo que na baixa temporada a gente trabalha com uma capacidade mais baixa de 200 e nós temos aí, então, 120 litros por segundo a mais de capacidade de bombeamento. Essas fotos são de obras realizadas agora? Isso. Essa foto é outra obra que vai beneficiar também os balneários e a nossa estação de tratamento de esgoto. Essa obra que estão projetando aí para os telespectadores, ela será entregue agora em maio de 2020. Então, no verão de 2021, nós vamos ter uma incidência bem menor de esgotamento sanitário na região das praias. Esse esgoto que antes ia para o mar, ele vai ser coletado e tratado. Esse primeiro módulo é o módulo de 35 litros por segundo, investimento de R$ 75 milhões na região dos balneários até 2022. Certo, agora é o seguinte, a questão da falta de água aqui é uma preocupação de quem vai passar aí as férias na região, em São Francisco, mais precisamente nas praias. Por exemplo, faltou água, como é que a gente vai fazer? Porque pode acontecer um problema ali, o outro lá, muito pontual, mas quem procura? Como faz aí para justamente resolver de forma rápida essa situação, visto que um turista não é um morador de lá que conhece todos os trâmites? Enfim, é uma situação que precisa deixar muito bem claro as pessoas. A concessionária hoje, Abra, ela disponibiliza vários canais de atendimento. Então, nós temos o nosso 0800, que é o 0800-595-4444. Nós temos um aplicativo também, quem tem no App Store ou no Play Store, pode baixar o aplicativo da Egeia, que tem a concessionária de Águas de São Francisco. Como é que é o nome do aplicativo? Só digitar lá, a Egeia, que ele já acha lá o aplicativo da nossa loja virtual. Temos também o nosso WhatsApp, que é o 047-99-234-1414. Temos também o nosso site, que é aguasde-saofranciscodosul.com.br e temos também página no Facebook. Então, todos esses canais estão disponíveis para reclamações, sugestões para os clientes de São Francisco do Sul. Mais ou menos temporada, o quanto se calcula nesse aumento do consumo? Então, Sabrina, estima-se que de 30% a 40% do consumo aumente na temporada, no verão. Se de um lado a companhia está fazendo esses investimentos, o que se pede também ao usuário? Tem alguns horários melhores para o consumo, aquele consumo consciente? O que se pede também para quem for até a temporada? A companhia vem fazendo campanhas durante o ano todo. Não adianta só a gente fazer essa conscientização só no verão, porque o consumo deve ser consciente durante o ano todo. Então, evitar de lavar a calçada com água, evitar de lavar o carro nesses períodos que tem, que a gente recebe muita família, recebe turista. Então, são medidas, verificar suas instalações hidráulicas, se tem algum vazamento, sua boia está correta. Dar uma limpeza já na sua cisterna para poder armazenar água justamente para esses períodos de maior consumo. São dicas que a concessionária deixa para todos os consumidores de São Francisco do Sul. Muito obrigado, Gabriel, por trazer essas boas notícias de investimentos em São Francisco do Sul. Trabalhando justamente para não ocorrer problemas, como sempre foi, até uma tradição, que agora já não é mais tradição. Vamos mudar esse cenário e isso é muito positivo para a economia de São Francisco do Sul e também na questão de infraestrutura. Parabéns. Obrigado, a concessionária que agradece a oportunidade. A gente espera realmente que o verão de São Chico seja muito melhor do que o verão passado. Obrigado a todos. Valeu, uma ótima tarde. Obrigada. Obrigado. Obrigado.